Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de educação física. Estamos aqui iniciando o nosso ano letivo. Meu nome é Túlio, eu sou professor de educação física de vocês e na aula de hoje nós vamos falar sobre os jogos eletrônicos. Nosso tema especificamente a introdução aos jogos eletrônicos. O objetivo dessa aula é identificar a transformação nas características dos jogos eletrônicos ao longo dos anos e o avanço tecnológico que veio se dando a partir desse processo inteiro. Principalmente a relação que vai ocorrendo entre o jogo eletrônico e as nossas capacidades físicas. A nova forma de utilizarmos os equipamentos de realidade virtual, a nova forma de jogarmos os jogos eletrônicos, não mais como as que conhecíamos no início, onde ficávamos sentados apenas utilizando alguns botões, mas hoje em dia a gente podendo se movimentar, jogar, dançar junto com o equipamento e ali ter toda essa interação da realidade virtual. E aí eu trago aqui para vocês uma pergunta inicial. Você já pensou, ou melhor, você já parou para pensar como a evolução tecnológica, ela influencia na forma como lidamos com as práticas do nosso cotidiano? São várias as maneiras que isso vai ocorrer, né? E uma delas, obviamente, está ligada à questão da tecnologia. Mais do que nunca a tecnologia está vinculada à nossa vida, né? Os nossos celulares, a televisão, onde a gente está se comunicando agora, os meios sociais de comunicação, YouTube, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram e outras plataformas que existem, os carros, as motos, todos esses equipamentos, eles vão evoluindo tecnologicamente e a cada momento estamos cada vez mais cercados pela tecnologia e mais dependentes dela também, né? Tecnologia passou a fazer uma parte, passou a ocupar uma parte importante da nossa vida e até mesmo da nossa realidade. Mas para que a gente possa iniciar falando sobre os jogos eletrônicos, eu vou trazer aqui para vocês uma definição de jogo, essa definição é de Melo, aonde vai falar que o jogo define-se como uma atividade de ocupação voluntária em qual a realidade, né? O real e o imaginário, a fantasia, elas vão se encontrar. Então a gente tem aqui a junção entre a realidade e a imaginação. E onde melhor para encaixar essa definição de Melo do que justamente nos jogos eletrônicos, aonde a realidade e a fantasia se encontram, né? Quem nunca imaginou ser aqueles, logicamente, apaixonados pelo futebol? Quem nunca se imaginou ser um jogador de futebol? Você, no videogame, tem a possibilidade de construir uma carreira, né? Dependendo do jogo, da franquia de futebol que você está ali jogando, você pode construir uma carreira como treinador, como goleiro, como jogador de linha no próprio futebol, ou comandar o time dos seus sonhos, o time do seu coração. Então essa união da realidade, o time que realmente existe, né? E o seu sonho de estar ali como um jogador, um atleta, próximos por meio da realidade virtual. E o jogo, ele vai se manifestar em diversas plataformas, né? A gente tem as plataformas eletrônicas, como o computador, como o videogame, como os smartphones, fazendo parte cada um e cada vez mais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tornando-se um importante elemento da nossa cultura. Já é uma construção cultural muito grande nos jogos eletrônicos. E com isso, ele vai trazendo algumas mudanças na nossa vida. Algumas benéficas, outras nem tanto assim. E quais são os benefícios, né? Os jogos eletrônicos podem ser utilizados para diferentes finalidades. Além da diversão, há jogadores que buscam condicionamento físico, coordenação motora, socialização, passatempo. É uma atividade que vai fornecer o relaxamento, vai fornecer que a pessoa supere os momentos de tristeza, de estresse, de angústia. Então, os jogos, eles vão permitir a isso. E os jogos eletrônicos, principalmente, é onde você vai se deparar, né? Ainda mais com a questão da fantasia. Porém, também tem algumas precauções que a gente precisa ter. Como vocês podem ver aqui, o tempo empregado nessas práticas, eles devem ser controlados, devem ser limitados, pois o exagero pode provocar malefícios, como o sedentarismo e o isolamento social, tá? Assim como outras consequências, o que não é interessante para a nossa sociedade, para a nossa saúde, né? E, principalmente, na faixa etária de vocês, aonde o mais importante é socialibilizar, é se comunicar, é fazer amizades, né? É encontrar novas pessoas, novos amigos. E, assim, construir uma relação importante de amizade e histórias também, além das questões motoras que vão ser desenvolvidas, tá? Bom, antes de finalizarmos, eu vou deixar aqui para vocês o nosso exercício de fixação, né? Nossa atividade. Eu quero que você pegue o seu celular ou o celular de alguém aí da sua casa, coloque aqui de frente para esse QR Code, faça a leitura desse QR Code, ele vai direcionar você para a atividade referente à aula de hoje, você responde a atividade no caderno, tá ok? E a gente faz a correção na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana e até mais!